E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucica Channel E hoje a gente vai fazer mais um videozinho sobre o LOL Mobile, né galera? O Wide Rift que foi lançado, na verdade teve o seu Alpha lançado na última sexta-feira, dia 5 de junho Estão sendo distribuídos alguns acessos pra galera, a galera já tá jogando, já tem bastante conteúdo aí na internet sobre isso Várias pessoas fazendo live e a gente vai mostrar aí pra quem ainda não teve acesso E tá muito curioso pra saber que não viu ainda imagens aí que eu consegui com o camarada Muito obrigado aí o Switch, um salve pro Switch que é testador do Alpha E conseguiu algumas imagens aí pra mim do lobby da página inicial do joguinho E a gente vai conferir como é que tá essa beleza de jogo Tá muito bonito, eu gostei muito do que eu vi, tô louco pra jogar, ainda não consegui o acesso ao Alpha E a gente vai dar uma passada aí por cima de tudo que tem nesse lobby, os heróis Bastante coisa aí, acompanha o vídeo até o final que vocês não vão se arrepender Já deixa o seu likezinho, se inscreve no canal se quer saber de mais conteúdo aí do LOL Mobile E o Wide Rift, vamos lá, sem enrolação, vamos ao vídeo galera E já deixa aí nos comentários se vocês querem ver uma gameplay específica de qualquer um herói aí Ou outro tipo de conteúdo sobre o Wide Rift, que eu já deixo pra vocês nos próximos vídeos Então vamos lá Primeiro aqui a gente já vai direto pro nosso perfil, onde tem a nossa foto Tem a relação de partidas que a gente jogou, quantos dias que a gente tá jogando o Wide Rift Já tem os campeões, quanto que a gente jogou com cada campeão As estatísticas das partidas com esses campeões, o campeão que a gente mais utilizou O campeão mais jogado E o histórico com todas as nossas partidas Vai mostrar 50 partidas mais recentes E o que mais interessante, a gente vai poder dar uma conferida no replay dessas 50 partidas Olhar tudo que a gente fez certo, tudo que a gente fez errado Como que ocorreu essa partida aí, tirar print e mostrar o pentakill pra galera Pode acompanhar também as builds que a gente utilizou E outras estatísticas muito interessantes que vão valer aí pra análise da nossa partida Pra análise da nossa equipe Temos aí um gráfico que mostra o ouro Um gráfico que mostra a quantidade de XP, de experiência que a gente conquistou na partida O resumo do ouro de cada jogador E resumo de experiência de cada jogador das duas equipes Também vão poder ver o dano causado, o dano sofrido A gente vai ter vários eventos aí durante as temporadas Como é comum aí pra animar a galera Pra galera conseguir recompensas Pra galera estar sempre jogando Ocorrer diariamente E cada vez que você acessar o jogo Você vai conseguir uma recompensa Tem essa página da loja Onde a gente vai conseguir aí fazer a nossa compra Gastar o nosso dinheirinho A nossa moeda do jogo E o nosso dinheiro real com skins e com heróis A gente também nessa página vai conseguir dar uma olhada aí nos campeões Os campeões estão muito bonitos galera Você vai poder conferir aí que foram muito bem feitos Os heróis aí do LOLzinho mobile Muito diferentes do LOL do PC Com várias renovações Várias alterações aí pra melhor A gente vai poder conferir aí as habilidades Os atributos dos heróis As runas e builds recomendadas pra cada um Na página coleção A gente vai poder conferir o que a gente tem aí no joguinho É o nosso inventário Os heróis que a gente comprou Os campeões que a gente comprou As skins E os emojis que a gente tem E na página preparações A gente vai conseguir Deixar pré-selecionado Algumas builds, runas e os feitiços Pra cada herói Porque a gente sabe Que o Wide Rift Não vai permitir que a gente faça a compra Na lane A gente vai ter que voltar pra base Pra fazer a compra E isso vai nos custar algum tempo Então a gente precisa que as compras Sejam muito rápidas E pra isso a gente vai ter esses itens pré-selecionados Quando a gente chegar na base Esse item já vai aparecer ali No ladinho da nossa tela Caso a gente tenha ouro disponível E a gente vai poder clicar Fazer a compra E voltar pro combate Pra auxiliar a nossa equipe Que já vai estar lá fidando Na página placar A gente vai ter os ranks Os ranks entre amigos O rank do nosso servidor E o rank que eu achei muito interessante Que é o rank dos campeões Vai dizer quem é o melhor jogador Com determinado campeão A gente vai selecionar o campeão E o jogo vai nos dizer Quem é o cara que joga melhor Com aquele determinado boneco Com aquele determinado personagem Esse rank vai classificar Os 200 melhores jogadores do servidor Com determinado personagem Os ranks vão sendo atualizados Conforme mudam as temporadas E como é comum aí De todo joguinho A gente tem aí as configurações Onde a gente vai setar o jogo Da forma que mais nos agradar Que mais for confortável Pra gente jogar Vai ter a configuração geral Que vai ter os gráficos Os sons A configuração dos controles E a configuração do chat rápido Que vai nos dar várias frases Pra gente passar as jogadas Passar os pings aí Pros nossos aliados Durante a partida O mais interessante né galera O mais importante É a seleção de modo Onde a gente pode escolher O modo normal O modo co-op Versus inteligência artificial O modo personalizado E o modo treinamento Que é aí onde a gente vai Treinar as nossas habilidades E aprender como funciona O joguinho Muito interessante Pra galera aí Que não conhece o jogo Aprender tudo Sobre o LOLzinho mobile São os tutoriais né galera Treinamento vulgo Tutoriais Antes de entrar Na partida Contra jogadores A gente treina bastante aí Os tutoriais E nas partidas Contra inteligência artificial Vulgo bots A gente pode escolher Entre escolha a cega Ou alternadas A escolha a cega É aquela que a gente não vê O campeão Que o adversário Tá escolhendo E alternada É aquela que a gente consegue Saber quais heróis Estão sendo escolhidos Nas escolhas Como no LOL de PC A gente vai conseguir Selecionar a nossa lane Mostrar pro nosso coleguinha Aonde que a gente vai jogar Escolher as nossas runas E os feitiços Que serão utilizados Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do videozinho Um videozinho rapidinho Mostrando pra vocês aí Como ficou O LOLzinho mobile Espero que vocês tenham gostado Deixe seu likezinho Se inscreva no canal E acione o sininho Das notificações Pra sempre ficar sabendo Quando eu posto Conteúdo novo Aí pra vocês E não deixe De colocar aí No comentário O que você quer ver Aí no próximo vídeo Se é uma gameplay De determinado Determinado Campeão Ou outro Conteúdo aí Sobre o Wide Rift É isso aí Fica com Deus Até a próxima Valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri